Bem, eu vou conversar agora com Daniel Petrelli, que é o especialista em tecnologia de aplicação da Jato, que está trazendo aqui para a Expo Inter uma novidade muito interessante. Já conhecido o Uniport, que é para aplicação de defensivo, só que agora como adubadora. Explica para nós essa novidade, Daniel. É, nós lançamos esse equipamento na última AgriShow deste ano e nós estamos trouxendo essa novidade aqui para a Expo Inter, por conta que ela tem muitas soluções tecnológicas envolvidas nesse equipamento. Primeiramente, nós começamos com o Smartset. O Smartset é uma plataforma de um produto, de um software e disso nós temos dentro dele um banco de dados de mais de mil fertilizantes, que a partir daí, dentro de algumas características granulométricas e densidade de cada fertilizante, nós definimos aí a faixa de aplicação que este equipamento pode trabalhar, podendo ser de até 50 metros de faixa. E em seguida vem a questão do Precision Way, né? É, o Precision Way vem uma solução que, trabalhando com esteira e portas dosadoras, automaticamente integradas, elas vão fazer a dosagem e fazer o processo de distribuição desse adubo. Com erros aí de até 2% na dose que foi prescrevida para a área, né? E com a questão do sistema de ponto de queda deste fertilizante nos discos de distribuição, nós conseguimos aí atender as faixas para cada tipo de fertilizante que está dentro do Smartset. Caso não tenha este produto no Smartset, através de correlação que nós vamos utilizar pelo granulômetro e análise de densidade, nós conseguimos desenvolver aí a faixa ideal para este produto aplicar com uma distribuição muito homogênea ao longo dessa faixa de aplicação. Muito bem. E também tem o recurso do controle de bordadura, né? Como é que isso pode auxiliar o produtor? Bom, o controle de bordadura é simplesmente para definir o quê? A eficiência de aplicação desse fertilizante na área dele. Então, o bordadura, ele vai fazer com que todo o produto seja depositado na área dele, sem distribuir ou simplesmente ter que retornar com parte do equipamento não funcionando, para ter que controlar essa distribuição de adubo. Simplesmente, automaticamente, selecionando no computador, ele consegue definir a bordadura, fazer ao redor da área inicialmente e iniciar todo o processo de distribuição ao longo da todo o talhão do produtor. Muito bem. Então, o produtor que estiver visitando aqui a Expo Inter pode vir no estande da Jato e conhecer ao vivo e ver a demonstração dessa tecnologia, né? Com certeza. E ver o quanto é prático e bem conveniente para o desenvolvimento, apesar de ser uma tecnologia que define ponto de queda, bordadura, precisão na dose e distribuição, mas através de simples quatro passos no Smart Set, você conseguir configurar a adubadora, a distribuição do fertilizante. Bem, Daniel, obrigado pela explicação e boas vendas. Obrigado e ótima feira.